Olá, gente linda! Bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga Mudra. Eu sou a Raissa Azokal, se você ainda não me conhece, e eu tô aqui num lugar muito incrível, chamado Unapiracanga, na Bahia. Pretendo fazer um retiro aqui também e quero muito que vocês conheçam esse pedacinho de paraíso aqui no nosso Brasil. E senti de compartilhar, de gravar uma meditação para vocês, inspirada da minha eterna fonte de inspiração, que é a natureza, e aquilo que nos traz conexão com a sabedoria da vida, com o fluxo contínuo e todos os ensinamentos que estão constantemente à nossa frente. E eu vou convidar, então, vocês a virem nessa meditação curtinha comigo, afastando os glúteos, enraizando-os com o seu solo, alinhando a sua coluna, girando os ombros para cima, para trás e para baixo. Pode conectar indicador e polegar em Anha Mudra, com uma das mãos voltadas para cima, com um gesto de receptividade. Fecha os seus olhos e simplesmente começa observando o fluxo natural da sua respiração, a energia vital fluindo pelo seu corpo. Percebe como naturalmente a sua caixa torácica se expande na sua inspiração e se contrai na sua expiração. observa e agradece a arquitetura perfeita do seu corpo. Quanto mais você respira com consciência, mais você absorve prana, energia vital. e mais você se percebe como parte do tudo, como fragmento de algo muito maior. Então, se você não estiver na natureza, se visualiza em um lugar de natureza abundante, talvez um lugar que você já conheça ou um lugar que a sua imaginação te leve nesse momento. Se visualiza caminhando com os pés descalços, numa praia. sentindo, sentindo a textura da areia nos seus pés, sentindo a força da terra que te nutre e sustenta, que te ampara, escutando o som do mar, das ondas que vêm e vão, assim como o próprio fluxo da sua respiração. E aí, nessa visualização, você se senta para meditar, escutando o barulho do mar, e o sol começa a nascer na sua frente. Uma bola de luz dourada, alaranjada, começa a subir no horizonte. Você sente uma possibilidade de renovação, mais uma oportunidade para esse dia que começa, com uma intenção. Você sente a conexão com a natureza e com a expansão que essa força te traz. continua simplesmente mergulhando no seu espaço interno, no silêncio, no som do mar, nessa visualização. E percebe que, quando você está em contato com a natureza, você se sente mais próximo do divino. Você se sente mais conectado com a sua essência, com aquilo que verdadeiramente importa. e com toda a sabedoria que a natureza nos mostra constantemente em suas expressões. E assim como o sol nasce e se põe a cada dia, você tem o presente e a oportunidade de deixar ir tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que está pesado demais, soltar os apegos, os medos, os comportamentos e os padrões que bloqueiam o seu potencial e a sua expansão. Tomar as decisões que você precisa tomar e soltar. percebe como o nascer do sol que continua subindo no horizonte, no mar, iluminando o céu, iluminando a sua mente, o seu corpo, variando as suas emoções. Como esse momento te ensina e te mostra essa oportunidade de renovação, de renascimento, onde você pode, a qualquer momento, soltar o velho e se abrir para receber o novo. Então, aqui e agora, ao som do mar, ao nascer do sol, a cada inspiração, você recebe o novo no seu corpo, na sua intenção e na sua vida. E a cada expiração, você solta e liberta o passado, o velho, aquilo que não serve mais. Inspirando força vital, renovação, soltando apegos neles. E, por alguns instantes, você fica nessa intenção de renovação, nesse lugar mágico que você se encontra agora. E lembrando que, ainda que possa ser desafiador a visualização, ela é uma ferramenta incrível para que você possa criar e atrair aquilo que você deseja. Para que você possa acalmar a mente, aquietar o coração e mergulhar em um estado de conexão. E aí 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 E aí, aos poucos, você se despede dessa sensação de paz, de renovação, desse lugar. E aí 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 para esse lugar, para se nutrir sempre que você precisar. Voltando com plena atenção para onde você se encontra agora, fisicamente. Aos poucos, vai movimentando a pontinha dos dedos das mãos. Abrindo seus olhos. Eu espero que você esteja se sentindo mais leve, mais conectada, mais equilibrada. E que essa meditação tenha te ajudado. Às vezes a gente não tem a possibilidade imediata de se conectar com a natureza. Então, esse tipo de meditação pode nos trazer um pouco mais essa leveza dessa inspiração que a natureza traz. Mas fico com o convite para que vocês venham explorar esse lugar e qualquer natureza que vocês puderem estar em conexão. Sentir essa expansão e essa conexão com o de vida. Está em tudo. Que te ampara, que te nutre e sustenta. Obrigado a você. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí